Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Helena do Machado de Assis. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre alguns livros que eu gostaria muito de ler até o final do ano, e Helena é um desses livros. Naquele vídeo eu comentei que eu ia tentar fazer resenha para todos aqueles livros conforme eu fosse lendo eles, para que vocês me acompanhassem nessa metinha e para mim sentir que é uma motivação para cumprir com essas metas que eu fui colocando para mim, tá? Então Helena foi o primeiro livro daqueles que eu finalizei, porque sim, ele é um livro bem curtinho, olha só. Então ele é um livro bem rápido de ler, não é um livro muito difícil assim, sabe? Para quem está habituado com os clássicos ou até quem não está vai conseguir ler esse livro tranquilamente, até porque ele é um livro que bebe do romantismo, tá? Ele é um daqueles livros que se enquadra naquela fase romântica do Machado, tá bom? Então assim, inicialmente esse livro foi publicado em folhetins, então daí os capítulos são bem curtos e são capítulos que terminam de forma que a gente fique com vontade de continuar, para depois, esse livro ele fez tanto sucesso, que logo depois de acabar a publicação no folhetins, ele foi publicado em forma de romance em 1876, tanto no Brasil quanto em Portugal. Foi uma publicação simultânea desse romance que fez um grande sucesso e ainda faz, tanto que esse é o livro do Machado de Assis, ou se eu não me engano, um dos livros nacionais que foram mais adaptados. Então se você pesquisar aí, você vai ver que tem muita adaptação de Helena, tá bom? Além de Helena, a gente vai ter outros romances que são considerados nessa fase aí romântica do Machadão, né? Que é o Ressurreição, A Mão e a Luva e o Iaia Garcia, esse que eu tive que ler, porque esse, inclusive, é um livro do Machado que eu não conhecia, tá? Os demais eu já tinha escutado. O que a gente vai ter nesse livro, né? Aqui a gente vai ter um homem rico aqui nessa sociedade do Rio de Janeiro, que ele vai falecer, e aí durante a leitura do testamento deles, eles vão descobrir que ele está com uma outra herdeira, que ele teve uma filha fora ali do casamento que ninguém sabia, e que ele pede que a família receba essa filha, que é a Helena, e a trate muito bem, que eles deem carinho, amor, enfim. E aí essa filha, ela vai morar ali nessa casa, né? E aí ela vai passar a ser membro dessa família, que atualmente é composta pelo Eustácio, que era, até então, o único filho desse homem, e a tia dele, irmã desse homem que morreu, tá? Então, a princípio, essa tia vai ficar meio relutante em receber essa menina, porque, né, do nada chega alguém ali, e aí ela fala que talvez ela não consiga colocar a garota no coração dela, e o Eustácio não, desde o início ele já fica mais, é... Sabe aquele filho que vai atender as vontades do pai? Então, o Eustácio, ele fica bem assim. E aí essa menina vai morar nessa casa, e vai ter um mistério ali que vai estar envolvendo ela, porque todos os dias, bem cedo, essa garota sai e vai de encontro a uma casa que tem ali próximo, uma casa que tá meio abandonada, que é uma casa que não tá bem cuidada, e aí vai ter esse segredo por trás de por que a Helena sai todos os dias pra visitar essa casa, quem está nessa casa, tá? Então, a gente vai ter esse toque desse mistério, e algumas características do romantismo que vai fazer com que a história fique cada vez mais interessante, né? Então, a gente vai ter aqui sentimentos idealizados desses personagens, tá? Não só sentimentos amorosos, como sentimentos com relação à pátria e outras coisas, tá bom? A gente vai ter as paixões, né? Tudo muito arrebatador, uma coisa muito exarcebada, sabe? De ser tão intenso esses sentimentos que esses personagens sentem, que eles podem chegar até a morte, assim. É tudo muito intenso, gente. É tudo muito, muito. Então, tudo que esse povo vai sentir aqui é tudo muito exagerado, tá? Também a gente vai ter, além disso, uma moral como plano de fundo, tá? Aqui no canal tem um vídeo sobre o gênero romance, onde que eu falo sobre o surgimento dele, e de onde que vem essa questão da moral ali presente nos romances. Então, vou tentar deixar linkado aqui, caso vocês queiram ver, que a gente vai ter um pouco disso aqui também, né? Como modos de como uma sociedade deveria agir. Então, a gente vai ter isso aqui. E aí, gente, a gente vai lendo esse livro, e vai desvendando todo esse mistério, porque, a princípio, a gente pensa que ali naquela casa vive um homem que a Helena ama. O que, de certa forma, não é mentira. Entregando um pouco da história, mas, enfim, não vou falar quem que vive na casa, tá bom? Mas, a princípio, a gente pensa que ali vive uma paixão da Helena, alguém por qual ela nutre sentimentos amorosos, porque, em um dado momento, ela vai estar lendo uma carta, o Eustácio, né, que é o irmão dela, vai ver, vai ficar meio assim, hum, que carta que era aquela, que não sei o quê, vai perguntar pra ela, e ela vai ficar meio assim, e aí, um dia, ele vai chegar pra ela, e vai perguntar assim, irmã, você ama? E aí, ela vai falar que ama muito, mas, e é tudo muito, na coisa do exacerbado, então, tipo assim, né, ela vai falar que ama, mas que, ao mesmo tempo, ela meio que chora, porque é um amor ali que tem um sofrimento por trás, e que, de certa forma, a gente vai descobrindo, e a gente vai entender que é um amor proibido, tá? A pessoa que a Helena ama é uma pessoa proibida, a qual ela não deveria gostar, mas que ela gosta. Com relação à sinopse, e ao enredo desse livro, eu vou parar por aqui, eu não vou falar mais, porque, como eu disse, tem esse toque desse mistério por trás desse livro, que é interessante que você descubra por você mesmo quem é que vive nessa casa, quem é a Helena ama, porque quando essas coisas vão sendo reveladas, a gente vai ficando, tipo assim, meu Deus, entendeu? É choque atrás de choque, tá? E falando brevemente sobre essa edição aqui, que é a edição da Martine Claret, que quem me acompanha há o tempo sabe que eu, geralmente, não compro livros da Martine Claret, que se tiver de outra edição, eu prefiro comprar de outra edição, eu comprei essa aqui só pela beleza mesmo, que é uma gracinha, olha, ela é petitinha, de bolsa, ela é muito bonitinha, mas tem um porém que eu não gostei nela, e acabou que eu optei ler no Kindle, tá? Porque os romances, os livros do Machado já estão no domínio público, então você acha por aí de graça, e o que eu não gostei foi a folha e a diagramação, tá? É assim, é um livro de bolsa, então não tem como a diagramação ser muito boa, ela não é tão ruim, mas também não chega a ser muito boa, vou botar aqui pra vocês verem, e a folha, gente, eu achei uma, não achei uma folha muito confortável pra leitura, ela é uma folha relativamente fina, e aí, dependendo quando você tá abrindo, não fica confortável, sabe? Esse daqui não é uma edição de bolsa que eu achei confortável pra fazer a leitura. Com relação a erros de revisão, até onde eu li nesse livro, que eu li, sei lá, três capítulos e passei por Kindle, eu não encontrei, tá? Então, se você tá em dúvida, se você quer comprar essa edição, foi graças a menos dessas considerações que eu tive, tá? E assim, é uma edição muito bonitinha da pessoa que você tá criando coleção, né? Porque, se eu não me engano, ela publicou Kim Casborba, Dom Casmorra e Memórias Póstumas também nessa ediçãozinha. Então, às vezes, você quer fazer a coleção, ter uma edição, ter os livros do Machado todos pra uma edição, talvez valha a pena se você já tiver lido. Eu, particularmente, não achei confortável a edição pra ler, mas é uma edição muito bonitinha, uma gracinha, tá bom? Mas, enfim, deixando a edição de lado, vamos falar das minhas considerações com relação ao romance em si, tá? Do Machado, eu já li Dom Casmorra, Memórias Póstumas e Alguns Contos. E até então, eu preferiria o Machado Contista, tá? Porque Dom Casmorra é um livro que eu gostei, mas que eu não amei, que eu achei que fiquei, assim, ali, sabe? Naquela coisa linear, eu achei bom, né? Acho que eu tô precisando fazer uma releitura, porque na época que eu li, assim, eu tava começando a ter meu contato com os clássicos. Memórias Póstumas, eu, de fato, já não gostei tanto, tá? Ah, foi um livro que eu, que não funcionou tão bem pra mim, eu não gostei, do Brascubas, que é quem narra a história, né? Alguns pontos de vista que ele colocava. Então, até então, meu contato com o Machado tinha sido dessa forma. E aí, eu queria ler outras coisas dele, outros romances, pra ver se eu gostava mais, porque até então, eu preferia mesmo os contos, eu achava os contos bem, assim, ó, top do top, topíssimos. Tô falando igual aqueles heterotopes, né? Mas aí, agora, esse livro aqui, não, eu já gostei demais dele. Esse daqui, até então, é o meu romance preferido do Machado, esse daqui eu já tive uma experiência completamente contrária dos outros livros que eu li dele. Esse foi um livro que eu senti vontade de continuar a leitura, de terminar um capítulo, já queria pegar outro, terminava o capítulo, já queria dar continuidade, tá? Então, foi um livro que eu gostei muito, e eu acho que, pra quem quer começar a ler o romance do Machado, eu acho que esse daqui pode ser um pouco mais interessante, porque, como eu disse, ele tem esse toque do mistério que faz com que a gente fique curioso e se mantenha firme na leitura, tá? Então, a gente fica querendo saber ele ali, desvendar esse mistério que ronda essas visitas dessa garota, quem é a pessoa que ela estava apaixonada, e por aí vai, né? Então, eu acho que esse é um livro que pode funcionar muito melhor do que você ir direto pro Dom Casmurro, ou pro Memórias Póstumas, tá bom? E, no geral, assim, eu gostei de praticamente todos os personagens, com exceção de um médico aqui que aparece, que ele é bem, assim, do interesseiro, fica em cima da Helena ameaçando ela, porque ele tá querendo umas coisas com o irmão da Helena, e aí ele fica ameaçando ela, porque ele sabe desse segredo, dessas visitas que ela faz a essa casa, tá? Ele é o único personagem que eu não gostei aqui, é... O Eustácio, eu gostei bastante dele, embora ele, de fato, ele seja esse personagem que vai ter esses sentimentos muito desrebrados, em alguns momentos isso fica até meio chato, mas eu gostava muito dele. A tia também, ela é muito sensata, a princípio eu fiquei meio assim com ela, porque ela ficou tipo, ah, eu não vou seguir essa menina, mas não tem jeito, chega um ponto que ela acaba se rendendo aos encantos dela, né, porque a menina chega ali, ela vai passar um bom tempo ali com eles, até que depois quando chega o final a gente vai ter algumas revelações, e o final, gente, o final, ele é... Ai, é um final muito triste, é um final triste sim, porque conforme as coisas vão sendo reveladas, eu, particularmente, comecei a querer que certas coisas acontecessem, que certas pessoas ficassem juntas, enfim, que tivessem um final feliz, mas não teve, tá, o final que a gente vai ter aqui não é um final feliz, no fim as coisas não vão dar 100% certo, tá, como eu disse, vocês têm em mente aqui essa coisa do romantismo, que é tudo muito exercebado, esses sentimentos, essa predisposição pela morte, né, quando a gente pega pra ler alguns clássicos desse período, as pessoas ficavam, assim, com umas febres loucas, que as pessoas morriam, assim, do nada, então, tipo assim, a gente vai ter essa coisa aqui, né, dessa febre, desses sentimentos que, ai, meu Deus, hoje eu estou tão melancólica, eu estou tão triste, que eu vou morrer, umas coisas nesse naipo que a gente vai ter aqui, tá, não que isso faça com que o livro fique ruim, é um final que não foi o que eu esperava, mas foi um final que ficou bom também, da mesma forma, e eu acho que o que deixa o final mais incrível ainda é justamente o parágrafo final, então você tem que estar atento a algumas coisinhas que o Machado vai falando, tá, aí eu não posso, eu não posso poder ler esse trecho final, porque ele entrega, assim, o gran finale do livro, tá, mas, esse parágrafo final é um parágrafo que faz com que o livro se torne completamente impecável do começo ao fim, tá bom, então, era isso que eu tinha para comentar sobre esse livro, tá bom, gente, foi um livro que eu gostei muito, eu adorei ter esse contato, de novo, com o Machado de Assis, tinha um tempo que eu não lia um livro do Machado de Assis, por vontade própria, né, porque para quem não sabe, eu faço letras, e, né, já li algumas coisas do Machado lá na faculdade, alguma coisa para estudar, né, e aí, ler assim por vontade própria torna a experiência diferente e até mais prazerosa do que você fazer uma leitura por obrigação, e eu gostei muito, muito, muito desse livro, eu favoritei ele, foi um dos favoritos do ano, e, por enquanto, o meu romance favorito do Machadão. Então, é isso, gente, se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, e se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro, vou deixar aqui na descrição os meus links de afiliadas, tá, que você comprando por esse link, eu recebo uma pequena comissão, e o valor não se altera em nada para você, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima.